Olá pessoal, mais um aulão aqui no canal de Becari. Hoje é fundo de carne. Essa é a minha segunda aula de fundo. A primeira aula de fundo foi fundo de legumes e frango. É a aula número 2 do canal. Pra quem tá chegando agora, eu tô postando aulas de gastronomia. E tô começando com as principais bases da cozinha. Então vamos aprender. Por que escolher essa preparação? Não, porque você pode usá-la pra preparação de diversos pratos, molhos, sopas, ensopados, muita coisa. E também porque eu preciso deles, pra fazer um monte de pratos deliciosos aqui pra vocês. Então, bora lá. Vamos aprender. Primeira coisa é dourar os ossos. Vou passar gordura antes e mandar pro forno. Porque a gordura ajuda a conduzir melhor o calor. Aí eu consigo dourar facilmente, trazendo aquela cor e sabor de um bom assado. Daqui os ossos seguem pro forno, em potência máxima, até dourar bem. Aqui tá o restante do meu isoplast. Uma cebola cortada ao meio, que será minha cebola brulê. Os ingredientes pro sachet de pis, que é cravo, alho, louro, tomilho, pimenta do reino, talo de salsinha. Os ingredientes do mirrepua, salsão, cebola e cenoura. E por fim, o extrato de tomate. Essa é a aula número 2 que eu falei, de fundos de legumes e frango. Eu ensino bastante sobre esses aromáticos que eu tô usando aqui. Mirrepuaça, sachet de pis, cebola brulê. Se tiver alguma dúvida sobre esse tema, assiste lá, que tem bastante coisa legal. Os ossos são muito ricos em vitamina A, D, E, K. E que são poderosos antioxidantes. Minerais como zinco, fósforo, cálcio, potássio, sódio. E uma das proteínas que mais influenciam a vida do cozinheiro, que é o colágeno. Então aqui já estão os ossos assadinhos. Tá vendo esse monte de gordura? A gente vai desprezar. Por que eu falo que o colágeno é muito importante para o cozinheiro? O colágeno é um espessante natural e riquíssimo. Esse tutano aqui que eu tô mostrando pra vocês tá cheio de colágeno, gordura. E tudo isso vai se dissolvendo no fundo, durante a coxão. Daí a importância de seguirmos o passo a passo certinho. O passo a passo de produzir um bom fundo é extrair todos os sabores e aromas e purificar o fundo. Tirar toda essa gordura e resíduos desagradáveis. Ossos assados vão direto pra panela. Bom, você vai utilizar de 1 a 2 litros de água pra cada quilo de ossos. Isso vai te render metade do peso em caldo. Outra coisa é começar o cozimento em água fria. As assadeiras que eu lacei os ossos, eu vou aproveitar todo o sabor que ficou brudado nelas. Eu vou caramelizar ou me refluar. Depois, adiciono o extrato de tomate e deixo caramelizar. Se você viu a aula de tabliatele que eu postei há algumas semanas, eu explico o que é caramelização. Que é o escurecimento do açúcar presente nos alimentos através de calor. Aqui, eu tô usando cenoura, cebola, extrato de tomate. São todos muito ricos em açúcar. Por isso, o nome é caramelização. Eu vou espalhar na assadeira e vou esperar que tudo isso se caramelize. Depois que caramelizou, eu adiciono água. Esse passo de adicionar água também é uma técnica gastronômica chamada deglaciar. Quando eu tenho uma panela com bastante caramelização, ingredientes que douraram, a panela ficou bastante resíduo aderido, eu vou colocar água ou um ácido, como vinagre e vinho. Todos esses sabores que estavam aderidos no fundo da panela vão se soltar e vão se agregar na produção. Eu vou adicionar tudo isso quando faltar uma hora pra desligar o fogo. Já adiciono um irrepoir com o extrato caramelizado. Eu vou adicionar tudo isso ao fundo quando faltar uma hora pra desligar o fogo. Eu já adiciono um irrepoir com o extrato caramelizado, sachê de pis e a cebola brûlée. Essa gordura você vai escumando durante o cozimento do fundo. Eu não tive tempo. Não deu tempo, galera. Então eu vou tirar tudo no final. Então, como não deu tempo de eu escumar o fundo durante a coxão, eu vou escumar toda essa gordura agora. Eu vou tirar todos os ossos, depois eu vou tirar todos os sólidos que eu consegui com essa peneira. E aí E assim ficou pronto. Limpo com a peneira, depois eu vou peneirar porcionando, de litro em litro. Você pode pensar, nossa, nessa limpeza, ela tá jogando muito fundo fora. Mas não tem o menor problema. Tudo que eu espumei, coloquei num bowl e vou levar na geladeira. A gordura vai ficar na parte superior e vai solidificar. Na hora de guardar, coloque os saquinhos em uma vasilha limpa. Porque se por acaso estourar algum saquinho, você não perde o seu fundo. Ainda assim você vai poder utilizar. Você pode conservar até 3 meses em freezer ou 5 dias na geladeira. Então é isso aí, galera. A aula de hoje foi essa. Não pule nem o passo dessa receita, porque o passo a passo foi criado pra que a gente consiga um fundo limpo, saboroso, nutritivo, sem gordura. Que você consiga utilizar em qualquer outro prato que você queira, sem comprometer o seu resultado final. Tá? Só trazer sabor, só trazer coisa boa. Você pode usar carcaças de suínos, bovinos, aves, peixes. E o modo de preparo é mais ou menos sempre esse. Dourar as carcaças no forno, deixar bem dourado e depois cozinhar em água. Sempre começando a água fria. Por quê? Se você cozinha começando a partir de água fria, aquilo vai esquentando aos pouquinhos. As partículas que vão soltando essas peças sólidas do seu fundo vão se liberando na água e vão se aglomerando no topo, na superfície do líquido. Vão se aglomerando em maiores blocos. O que faz com que você limpe isso de maneira muito fácil. Então, nunca começar com a água fervendo, porque senão aquilo vai ficar turvo, vai soltar muitas partículas das partes sólidas e partículas muito pequenininhas que vão se emocionando com a gordura, com aquela fervura. Começa a ter muito movimento e aí as partículas se emocionam com a gordura, vira uma loucura, vira uma coisa horrível. Tá? Tô ensinando o caminho certo. Água fria, ferveu, abaixa o fogo, deixa em cima. Semana que vem vai ser uma aula de carne, eu vou ensinar sobre toda a estrutura da carne, o que é uma fibra muscular, o que é tecido adiposo, o que é tecido conjuntivo, como eles influenciam na qualidade da carne, como escolher a melhor forma de preparo daquela carne. E a aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de assinar o canal, compartilhar, curtir. E é isso aí, muito obrigada. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí